Olá meus amigos da TV Diário do Sertão, paz e bênçãos a todos, já desejando de antemão uma boa semana, hoje segunda-feira dia 20 de setembro de 2021, começando essa semana, já agradecendo como faço todos os dias a sua audiência pela bela programação da TV Diário do Sertão, está entrando agora o momento mensagem empresarial, aquele momento que a gente traz notícias de economia do nosso país, que tem um oferecimento todo especial da empresa Credence Serviços e Certificação Digital, a nossa empresa de certificação digital nos estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, agora com uma grande novidade, você também pode consultar o seu CNPJ, o seu CPF, através do Serasa e do SCPC, isso mesmo, procura uma das lojas da Credence Serviços e Certificação Digital para consultar o seu CNPJ ou seu CPF, está certo? Mas agora vamos começar a semana falando de uma ferramenta usada por muitos brasileiros, que se você não souber usar certinho, direitinho, vai lhe dar uma dor de cabeça muito grande, estamos falando do juro do cartão de crédito e vem uma pergunta com tudo isso, com esses juros altos, essa renda corruída que o Brasil vive hoje, o cartão de crédito ele é um vilão ou é um aliado do brasileiro nesse momento? A resposta praticamente todo mundo já deve estar sabendo, ou seja, depende de quem é que está com o cartão de crédito na mão. Por quê? Porque, meus amigos, com a inflação crescente, alta na taxa básica de juros, o dólar acima de R$ 5,00, a pressão no bolso do trabalhador está cada vez maior, como todo mundo sabe. Então, no último mês de julho, no último mês de julho desse ano, ou seja, há dois meses atrás, o número de brasileiros inadimplentes, porque você está endividado é uma coisa, você está endividado e inadimplente é outra coisa. Então, o número de brasileiros inadimplente, meus amigos, era de 62 milhões de pessoas. Essa média de dívida por pessoas era em torno de R$ 3.900,00. A média de cada dívida era de R$ 1.100,00. Mas tem pessoas que têm duas, três dívidas, quatro dívidas. Então, forçada a rever os seus hábitos de consumo para evitar ficar inadimplente. O que foi que a população brasileira fez? Se entregou ao cartão de crédito. Então, apesar de permitir, claro, o parcelamento de compras, esse cartão, ele vem a possibilitar também uma compra grande, uma compra que você não estava precisando fazer, uma compra que não estava dentro do seu planejamento. E quando ocorre o imprevisto, todo mundo sabe, o cartão de crédito se torna um vilão. É interessante lembrar também que o cartão de crédito não é de todo ruim, muito pelo contrário. Aquela pessoa que não tem problema, que sabe planejar as suas dívidas, que sabe o que está querendo comprar, o que está precisando comprar, o cartão de crédito muitas vezes pode ser um aliado. Pode ser um aliado, claro que é. Então, a inflação nas alturas, que não está dando sinal de tréguas, diga-se de passagem, para contê-la, o Banco Central está fazendo o quê? Está aumentando a taxa básica de juros. A cada reunião do Copom, existe um aumento de taxa básica de juros e hoje já é 5,25%. E ela deverá se elevar mais ainda daqui até o final desse ano. Ou seja, com o encarecimento do custo de vida, o aumento do desemprego, a tendência é de quê? É de um alto no endividamento das pessoas. E quando o consumidor não consegue fazer o pagamento no cartão de crédito integralmente, ele também tem a opção de parcelar ou também fazer o pagamento mínimo. Então, é aí onde mora o perigo. É aí onde pode se tornar uma bola de neve. Por isso, a recomendação dos especialistas é que, quando for possível, o melhor é poupar dinheiro para comprar alguns produtos pagando à vista. Por quê? Porque o pagamento à vista é mais vantajoso do que o parcelado, porque o parcelado incorre em juros e muitas vezes, quando você vai pagar à vista, geralmente é acompanhado de um desconto daquele produto. Então, isso aumenta o seu poder de compra. Agora, caso você não tenha dinheiro à vista, é recomendado que você poupa para conseguir comprar futuramente aquele produto que você está querendo com o desconto. Mesmo assim, alguns analistas financeiros alertam para a importância de ponderar o risco de determinadas compras. Ou seja, a pessoa que tem ciência de quão segura está na profissão, de quão segura está no seu emprego, porque hoje quem tem emprego tem que segurar com unhas residentes. Por quê? Porque isso vai influenciar nas decisões de compra que ela vai tomar, as decisões de compra que ela vai ter. Se eu tenho um emprego, se eu estou empregado, se eu tenho uma profissão, se eu tenho um rendimento, eu tenho como fazer um planejamento financeiro. Então, se ela está em um emprego instável, aquele que é hoje e não é amanhã, ou pode não ser amanhã, não pode estar fazendo compras em muitas parcelas. Se você é um servidor público, fica até um pouco melhor, por conta da questão da instabilidade. Por fim, meus amigos da TVDA do Sertão, os especialistas também afirmam que se o consumidor não puder evitar o uso do cartão, como disse agora, o ideal é optar por um parcelamento menor. É importante lembrar, no entanto, que o cartão de crédito, quando usado com responsabilidade, pode ser um aliado, como eu disse agora. Não é de tudo ruim, muito pelo contrário. Quem sabe gastar, quem tem planejamento financeiro, quem tem educação financeira, o cartão de crédito pode ser um aliado seu. Então, os especialistas ainda pontuam que, com a inflação alta, essa oportunidade para repensar a questão dos atos financeiros. Então, a nossa dica para começar a semana é essa. O juros altos, como está todo mundo vendo, a renda do brasileiro corruída, o cartão de crédito pode ser um aliado seu, mas também pode ser um vilão e trazer muita dor de cabeça. Muito cuidado com como gasta o seu dinheiro, muito cuidado com o que você vai comprar, porque muitas vezes você compra o produto sem estar precisando para pagar com o dinheiro que não tem. E isso é chamado de cartão de crédito. Tá certo? Essa é a nossa dica para a gente começar a semana e já desejando para você uma boa segunda-feira. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar de volta aqui neste mesmo canal para mais um momento, mensagem empresarial, oferecimento exclusivo da credência e serviços e certificação digital. Fiquem com Deus. Até lá.